Ele diz, olha pelo grupe de sua casa e não come quando há preguiça. A gente já fica assim, ixi, para cá, dona Cássia, nessa noite, Cássia é a maior de preguiçosa. De jeito nenhum, eu quero ficar com uma parte A de pessoas inteligentes, de pessoas que têm tentado se refazer pessoalmente, eu diria. Pessoalmente, por quê? Porque todas as dificuldades que a vida nos traz, e nós, muitas das vezes, chegamos no momento que nós paramos, olhamos para si mesmos e conseguimos refletir por esse governo, esse governo que a gente pode trazer para o lado emocional, para o lado profissional, para o lado, enfim, da sua vida. Como está sendo gerenciado esse governo? Como ele está sendo assistido por você? Uma coisa que eu aprendo nos meus 46 anos de idade, O que eu acho mais incrível é que quando você consegue olhar para dentro de você, você consegue como marido, como mulher, como um barbeiro, ou como pastor, como um líder, seja o que for a sua função, você consegue procurar e achar conteúdo ou ferramentas que você consegue se refazer, e você começa a gerenciar esse governo da sua vida, da sua casa, do seu trabalho. Muitas das vezes, nós buscam o conhecimento, mas, ao adquiri-lo, nós não colocamos ele e ele. Muitos anos, gerenciei restaurante, gerenciei loja, e eu confesso para vocês que, diante do meu conhecimento, eu pensava comigo. Eu sou pedra de sabido. Mas eu fiz uma especialização agora recente, por isso que eu me emocionei ao falar naquele momento. A minha quarta aula, gente, foi um ponto pronto assim com a minha pessoa, porque eu tive que reconhecer que aquele ensinamento ali renovava a minha vida diante dos conhecimentos. Ou seja, assim como o barbeiro precisa estar se atualizando todos os dias, para ele alcançar o segmento da barbearia, é qualquer profissão. A administração também não fica atrás. A gente tem que estar buscando ferramentas, tem que estar buscando um conhecimento mais aberto. Para quê? Exatamente para inovar a sua mente. O nosso primeiro ponto traz-se de recepção. Algo bem comum, mas que muitas das vezes o nosso cotidiano faz esquecer essa palavra, recepção. E o que eu acho muito interessante é que quem tem a recepção tem um relacionamento com os seus clientes. Agora, a diferença é que você precisa entender esse relacionamento. Será que é possível? Quando esse relacionamento tem maturidade, você consegue fidelizar o cliente. Quem acredita nisso? Eu acredito. É uma realidade, minha gente. Quando você cria um relacionamento, você cria uma maturidade de separar as coisas, você ganha um cliente e você ainda fideliza ele na sua vida. Essa recepção e deste relacionamento com o meu cliente, agora nós geramos uma confiança. E por essa razão, no meu salão ou minha barbearia, eu não falo de ninguém. principalmente de meus clientes. Pode ter 100 barbearia na mesma rua que você tem, mas o seu cliente vai estar sempre lá. Por quê? Porque a confiança que você gerou na vida dele, agora você tem um cliente que realmente não deixa. Quando eu não tenho todos aqueles requisitos da recepção, do relacionamento, da maturidade, dessa confiança, então todas essas coisas se geram difícil. Terceiro ponto. Temos aqui o planejamento pessoal e o planejamento empresa. O que seria esse planejamento empresa e esse planejamento pessoal? Veja que aqui no quarto ele indica separar planejamento e empresa. Vamos para a empresa. Ah, dona Cássia, mas eu não tenho empresa. Mas você tem um salário todo mês. Então você vai administrar hoje esse salário. Esse planejamento empresa, você tem que colocar todas as suas despesas, inclusive o seu salário. Quinto ponto. Movimento de caixa. Devemos fazer um mapeamento. Que mapeamento é esse? Esse mapeamento, ele é a chave de tudo. De tudo. Ele consegue discernir a nossa vida. Como é que eu faço esse mapeamento? Para mim conseguir fazer a separação de caixa, o movimento de empresa e o pessoal, eu tenho que fazer um mapeamento dos dois. O mapeamento das dívidas da empresa, o mapeamento da minha dívida pessoal. Eu coloquei aqui embaixo. Eu posso dar uma assessoria à sua empresa. Como seria essa assessoria? Ajudar você a fazer esse mapeamento. Você precisa ter pelo menos duas contas para a gente começar o mapeamento.